Eu fui na tua cola, lembra, mano? Foi! Eu fui na tua cola, troquei ideia com ti. Quando? Foi, pô. Troquei ideia, falei, rei, é o caminho, mano. Tá ligado? É outra parada, velho. Às vezes a gente tá vendo de fora, acha que é aquele negócio. Ah, não. Eu vou abrir mão disso, daquilo, disso, daquilo. Eu falei, rei, não é, mano. Tá ligado? A partir do momento que você tá lá dentro, é Deus que começa a fazer a coisa na tua vida. Muita coisa que você acha que você vai tá abrindo mão, você tá abrindo mão de uma coisa que é preciosa pra tu, mas Deus coloca outra muito melhor no lugar, pô. Certeza. E você acaba esquecendo as coisas ali. Enfim, a gente conversa pra cama. E tu falou, vou não, parceiro. Vou nada, dois. Se liga. Eu me lembro, mano, que assim que você se converteu, foi quando eu fui gravar o disco Não Dá Nada Se Der Pouca Coisa, que aí a gente tava... Você tava lá no estúdio Bola Oito, né? E lá nós tínhamos mais uma liberdade, né? Quando o estúdio foi pra dentro da sua casa, lá pra sala, aí tinha a Adriana, tinha a sua filha, né, mano? Aí eu tive que reescrever várias músicas, tirar os palavrão, entendeu? Aí eu, pô, mano, como é que eu vou... Véi, sabe o que que eu pensava? Caramba, com quem que eu vou tomar cerveja agora, velho? Meu parceiro de ó... Pô, como é que agora vai ser, velho? Mas, enfim... Eu tenho que falar, mano, que assim, você fez parte da minha conversão, mano. Você ajudou no processo. Que quando eu comecei a ter uma visão do evangelho, foi dentro da sua casa, cara. Saca? Lá na sala da sua casa, gravando o Não Dá Nada Se Der Pouca Coisa. Eu me lembro que uma vez tu falou assim... Não sei o que que a gente tava falando lá... Aí tu falou, tu tem... Eu acho que era uma coisa ruim. Aí eu fui e falei assim... Não, é doida, velho. Eu não tenho a moral de fazer isso, não, pô. Depois Deus vai me castigar. Aí tu olhou pra mim assim e falou... Tá vendo, bicho? Tu tem o perfil de um cristão, cara. Porque você é temente a Deus. Você é louco, mas você é temente a Deus, tá ligado? E foi, né, e tal. E, enfim... Aconteceu várias coisas comigo. E... Eu me converti, né, mano? Graças a Deus, né, mano? A gente tá nessa batalha aí até hoje.